Todas as vítimas vão carregar sequelas para sempre. O repórter Record Investigação acompanhou no hospital a recuperação de Cristiane, que passou por inúmeras cirurgias e a batalha de Alessandra pela vida. Em questão de segundos, o sorriso no rosto da Cristiane se transformou em gemido de dor pelo corpo inteiro. Aos 41 anos, ela sofreu queimaduras de terceiro grau, provocadas por esse idoso, chamado Rocky. Os dois mal se conheciam. E ele está sempre lá, bebendo, no par da minha mãe. E na terça-feira, dia 23 de novembro, ele pediu uma carona. Nesse caminho, ele falou assim para mim. Cristiane, você é uma mulher muito chocante. Você me daria uma noite? Não, seu Rocky. Você tem idade para ser meu pai. Não faz isso. Aí ele disse assim, tá bom, tá bom. Desculpa. Dois dias depois, ele voltou a procurá-la no bar em Maricá, no Rio de Janeiro. Mas, dessa vez, com muita agressividade. Ele veio com um pote de sorvete. Nunca que eu imaginei que aquilo dali era uma gasolina. Nunca que eu imaginei que ele ia me colocar fogo. Ele olhava muito para os meus seios. Você é muito linda, toma. E jogou em você. Comecei a pegar fogo, mas eu peguei fogo que eu não conseguia acreditar. Eu levantei da cadeira e saí correndo por uma bica. Comecei a me apagar. Me apaguei desesperadamente, gritando. E ele saiu correndo. A minha mãe foi correndo atrás dele. E o rapaz correu também atrás dele, mas ele conseguiu fugir. E eu comecei a gritar desesperadamente pela minha mãe. Porque eu pensei que a minha mãe ia ser atropelada. Mas eu não sabia da gravidade da minha queimadura. Foi queimada a minha escartilagem toda. A minha orelha. Meu braço, minhas costas. Minhas pernas. Minha perna está enfaixada aqui. Porque tirou a pele, ó, pra enxertar. Pra fazer o enxerto da minha orelha, da minha aquecila e um pouco das minhas costas. Você ficou internada por quanto tempo? Eu fiquei internada 38 dias. Ele acabou com a minha vida. Eu tô aqui parada. O que você não consegue fazer sozinha? Eu não consigo pentear meu cabelo. Eu não consigo tomar banho, safazinha. Eu não consigo fazer comida. A única coisa que eu consigo é escovar meu dente com essa mão. A vítima de violência, ela pode sim buscar a reparação do dano sofrido. Ela pode ser pedido na própria, pra que seja dada na própria sentença condenatória. Como ela pode buscar através de ação cível, né? A gente não tá falando de verdade. Roque prestou depoimento após o ataque. Mas foi liberado, porque não houve flagrante e não tinha antecedentes criminais. A polícia já pediu o mandado de prisão dele à justiça. Eu não sou obrigada a sair com quem eu não quero. Eu fui tacada a fogo. Ele me tacou fogo, porque eu disse que eu não daria noite pra ele. Só isso. Isso é demais. Isso é cruel demais. A 500 quilômetros de distância, outra mulher também sofreu queimaduras graves, mas não resistiu aos ferimentos. No caso de Alessandra, o ataque foi dentro de casa, em Osasco, na Grande São Paulo, há três meses. Quem atiou fogo nela foi Carlos, ex-namorado, que queria reatar o romance de menos de um ano. Os cinco filhos de Alessandra, de outros relacionamentos, também estavam na casa na hora do incêndio. Estavam todos nós dormindo. Eu acordei com a minha mãe em chamas, acordei com ela me gritando, com barulho. Esse barulho que eu escutei foi ele pulando da janela, porque ele travou o sofá na porta, então não tinha como a gente sair. Minha mãe em chamas me gritou, Bia, socorro, Bia, socorro, me ajuda. Foi o Carlos, o Carlos botou fogo em mim, dormindo. E aí eu subi, corri, subi, peguei minha filha, acordei meus irmãos e meu primo. A Alessandra foi levada para essa unidade de pronto atendimento, com 90% do corpo queimado. Ficou cerca de um mês internada. A segunda que ela fez o enxerto, ela piorou. O que foi que o rim dela já tinha parado, todo o pulmão dela já deu duas convulsões nela, aí deu parada nela. Disseram se ela teve infecção? Sim, ela teve infecção. A pele, ela funciona como uma camada que ela impede a entrada de bactéria, de vírus, de fungos, de micro-organismos. Quando esse paciente tem uma queimadura, ele perde essa proteção e ele fica mais vulnerável a ter infecções. Alessandra morreu aos 36 anos, após um edema pulmonar agudo provocado pelas queimaduras de terceiro grau. O enterro foi marcado por revolta. Infelizmente, o cara veio e decidiu seifar a vida dela. E correria. O que o pessoal está procurando aí? Ele está procurando dentro dos matos. Eles estão buscando cargos. Você chegou a vê-lo? Eu vi ele lá de cima. Ele estava sozinho? Sozinho. Ai, minha mãe. A mãe está com Deus, deixa. Ele teve a audácia de vir aqui no encerro da minha mãe. São Paulo concentra o maior número absoluto de feminicídios no Brasil. No ano passado, 126 mulheres foram assassinadas no Estado. Quatro dias depois de tudo o que havia acontecido nessa casa, naquela madrugada, e Alessandra ainda lutando para sobreviver, o ex-marido dela apareceu na delegacia. Ele estava acompanhado de um advogado, prestou o depoimento, admitiu ser o autor do crime e ainda assim foi liberado para responder em liberdade. Logo em seguida, a polícia decidiu pedir a prisão preventiva dele. A justiça aceitou o pedido, decretou a prisão, mas aí já era tarde demais. O autor, confesso, já tinha fugido. Por que que mesmo confessando ele não pôde ser preso? Já não existia, o Estado foi agrancial. Então ele não estava, ele não foi capturado praticando o crime logo após, ou tampouco foi perseguido ou encontrado na posse de objetos que fizessem presumir que ele fosse autor do crime. E, ademais, houve essa apresentação espontânea. A regra é que a pessoa responda ao processo criminal em liberdade. O Carlos já tem a prisão preventiva decretada, então é considerado um foragido. A gente veio para Osasco, aqui para o endereço onde ele morava, para tentar encontrá-lo ou alguém da família. Quem é da família dele que mora aqui? A mãe dele que mora aqui? Ah, minha mãe. A ex-mulher dele. Mas ele estava morando aqui? Não. Nunca morou? Qual a última vez que ele veio? Não sei, daí vocês não viram mais? Esse é o telefone que o Carlos deixou como dele quando fez o depoimento na delegacia sobre o crime contra a Alessandra. Vocês perderam tudo no incêndio? Sim, perdemos tudo. Tudo, tudo. E esses móveis todos aqui da casa? Foi campanha lá dos moradores onde minha mãe trabalhava, que conseguiram para a gente. Sua mãe trabalhava de quê? Ela era porteira. Sustentava vocês cinco? Sim. Você está indignada porque ele está solto? Eu estou indignada, assim. Eu falo, a gente está em paz, sabe que ela se foi. A gente não pode trazê-la de volta, mas pelo menos a gente cria a justiça. De ver ele preso. Ele pagar o que ele fez. Está sentindo falta dela? Não. Isso é difícil. Quando ele for preso, o que vai dar um alívio? Sim, mas enquanto isso, estou com medo ainda. Você que está presa? Sim, e ele está solto.